A mãe da menor, supostamente estuprada pelo vereador Agenor Martins, compareceu na delegacia de polícia civil para um novo depoimento, segundo o delegado, solicitação do Ministério Público. Se vai esclarecer que esse inquérito policial já foi encerrado, encaminhado para a justiça, ocorre que o representante do Ministério Público requisitou novas diligências para serem levantadas e executadas. E esses autos retornaram para a delegacia e a autoridade policial tem esse dever de responder a esse questionamento levantado pelo Ministério Público. E foi o que fizemos. A testemunha, a mãe da vítima foi convocada, prestou esclarecimentos, trouxe outras informações que também serão analisadas. Então, nós estamos também aprofundando essas informações, essa testemunha, para verificar se há autenticidade e veracidade nessas informações. Após concluídas as diligências, os autos serão devolvidos à justiça. Isso quer dizer, delegado, que surgiu então fatos novos, que foi o motivo desse depoimento? Sim, o trabalho da Polícia Civil é colaborar com o Ministério Público, a título da ação penal, para verificar se, para que essa ação, esse processo corra naturalmente. Então, se ela informou alguns fatos novos, cabe à Polícia Civil apurar e esclarecer. Delegado, a partir desse depoimento, qual o procedimento, então, da Polícia Civil? Como a testemunha trouxe novos elementos, então, será necessária a oitiva de outras pessoas citadas por ela. O vereador pode ser chamado novamente aqui para fazer o depoimento? Nada impede também que ele seja convocado novamente para prestar esclarecimento. Nós vamos nos concentrar naquilo que for novo, no fato novo que a testemunha apresentou. Então, o que já foi concluído, devidamente concluído, as provas já foram levantadas e, normalmente, o Ministério Público encontra algum ponto a ser esclarecido e ele requisita a diligência para verificar esse ponto a esclarecer. Foi o que nós fizemos, como a testemunha trouxe outros elementos, então, vale, e cai à Polícia Civil, esclarecer também esses novos pontos. A mãe da menor cobra justiças a respeito deste fato. Porque eu via recebendo contato dele, mensagem, ela pagava as mensagens e eu cheguei a lutar com ela, para ela me contar, me falar. Ela, primeiramente, ela escondeu e eu vi, eu vi que estava tendo a acontecer e eu vi que ele estava mandando para mim, eu me passei por ela e vi que ele ligava para ela, mandava mensagem para querer se encontrar, me contou onde ele levava ela, tudo isso aconteceu. Ele teve um encontro com ela em particular em uma casa, é verdade? Sim, ele levava ela para uma casa no Pacho Sara, que fica em frente do Fernando Henrique. Ela me relatou tudinho. Ela confirmou? Confirmou, que ela saia com ele mesmo, ela saiu com ele, levava ela no carro dele, para lá. Ela chegou também e ia a pé, que ele mandava mensagem dizendo que eu ia esperar na casa dele lá, frente, e ela esperava. O agindo foi o primeiro relacionamento dela? Foi, foi o primeiro relacionamento, como está no exame, custou, foi o primeiro relacionamento. O que custou no exame? Custou que ela foi, tipo, rombada. Estuprada? Estuprada. Estuprada, foi isso, que o médico constatou, está no exame tudinho, o médico, que ela teve relação, assim, com ele, foi só com ele, porque só dele que recebia, vivia recebendo, me atormentando. Eu já tinha procurado as autoridades, o delegado aqui, na época, o Rogério Castro, e o conselheiro tutelar, o conselheiro que é o Rogério Nobre. E ele nada fez, ainda não sei o que aconteceu, porque ele não fez nada, não jogou para o Ministério Público. Eu quero justiça, eu estou dando a minha cara a tapa aqui, eu quero justiça mesmo, pela minha filha. Você voltou? Eu falo mais, eu não quero me calar, eu fico ressentida, não consigo dormir direito, nem ela, porque muitos casos estão se resolvendo e o dela nada. Não está acontecendo nada. Ela confirmou as denúncias que foram apresentadas, até o momento, contra o vereador Agenor Martins. Estou à disposição, né, que eu quero justiça. Porque a minha filha não pode, isso não pode acontecer, de ficar imponindo esse estupro desse vereador, que ele estuprou a minha filha e eu quero justiça. Não, eu não esqueci, ela é minha filha, aconteceu com ela, isso foi fato real, não foi brincadeira, então eu quero justiça. Então eu vim aqui, fui chamada pelo delegado e para resolver que eu quero justiça nesse caso. Vou agitar alguma coisa para você, depois desse primeiro processo, desses procedimentos que foram iniciados, você já teve uma nova conversa com a sua filha, ela chegou a falar mais detalhes sobre esse suporte a estupro? Sim, ela falou que eles tinham estrupado ela, né, que eles tinham estrupado, que aconteceu mesmo, de fato, né, e ela quer que ele seja preso, que dê justiça, né. Agora ela fala bem tranquilo e diz que é justiça, que ele seja preso. Delegado, qual é o entendimento da Polícia Civil mediante ainda o primeiro inquérito policial? A autoridade policial que presidiu esse inquérito concluiu pelo indiciamento do acusado, ou seja, encontrou elementos de provas que apontam o acusado como o autor do crime de estupro de vulnerável. A respeito das denúncias envolvendo o vereador Agenor Martins, nós procuramos a Câmara Municipal, mas ele...